Os casais se encontraram Na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora em urtapinha É um convite mais ativo pro motel Os casais se encontravam na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora em urtapinha É um convite mais ativo pro motel Hoje é moda, vou-se embora Tá tudo descontrolado Duro é saber o que se explora E o vício é o resultado Ninguém mais se contenta em formar um par Desfazem alianças e destroem lá Dolor e egoísmo Entrega o bandalismo Violência e modismo Ódio no olhar Os casais se encontraram na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora em urtapinha É um convite mais ativo pro motel Os casais se encontravam na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora em urtapinha É um convite mais ativo pro motel O mundo vira em torno de um receio E nem sabe o que se espera Dias de terror e desespero É o fruto da nova era Antigamente havia muito mais valor E a sociedade transpirava amor Laços de ternura, humanidade de curar O respeito era censura, mas se acabou Oh, 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 oh Os casais se encontravam na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora e o tapinha É o convite mais ativo pro motel Os casais se encontravam na prazinha Se abraçavam e se beijavam em puro mel Hoje ninguém mais namora e o tapinha É o convite mais ativo pro motel Hoje ninguém mais namora e o tapinha É o convite mais ativo pro motel É o convite mais ativo pro motel